Avisas a pariga na cidade, eu cheguei para trabalho Parceiro negou na banana, galera do sul, certo a bananinha, cruze o bananão JP Paredão, um no pantadão Pegue suas rodas Cancela os seus clientes A partir de hoje, você não sobe mais Nesse pole dance A tchau pra suas colegas Eu vou mudar sua vida, meu bem A partir de hoje, você não muda mais O seu piques pra ninguém Ô rapariga, eu vou casar com você E nesse cabareque, você não vai me ver Ô rapariga, eu vou casar com você E nesse cabareque, você não vai me ver Chama na bota, bebê Avisas a pariga na cidade, eu cheguei para trabalho Paixão E no bregão Pra bater no paredão e no seu coração Pegue suas rodas Pegue suas rodas Cancela os seus clientes A partir de hoje, você não sobe mais Nesse pole dance A tchau pra suas colegas A tchau pra suas colegas Eu vou mudar sua vida, meu bem A tchau pra suas colegas A partir de hoje, você não muda mais O seu piques pra ninguém Ô rapariga, eu vou casar com você E nesse cabareque, você não vai me ver Ô rapariga, eu vou casar com você E nesse cabareque, você não vai me ver Chama na bota, bebê A loja do AB Shop, RR Casa de Carnes A melhor da região Murilo Bregão Pra bater no paredão e no seu coração Chama na bota, bebê Parceiro Gordo Lopes, Maredões Bahia Tá seguindo a sua vida, né? Já tem outra pessoa Aparentemente você tá de boa Mas essa pessoa aí mandou parar de me seguir Essa pessoa aí mandou você me bloquear Será que isso tudo é medo de você me procurar? E é que eu ainda sou Aquele assunto delicado Eu acho que tu superou Quem não me superou foi o teu namorado E é que eu ainda sou Aquele assunto delicado Eu acho que tu superou Quem não me superou foi o teu namorado Se ele não se garante, eu não sou o formato Chama na bota, bebê Se a Murilo Bregão É pra tocar no paredão Alô, gareguinho da mídia Tô de som Paredão do Lopes Mas essa pessoa aí mandou parar de me seguir Essa pessoa aí mandou você me bloquear Será que isso tudo é medo de você me procurar? E é que eu ainda sou Aquele assunto delicado Eu acho que tu superou Quem não me superou foi o teu namorado E é que eu ainda sou Aquele assunto delicado Eu acho que tu superou Quem não me superou foi o teu namorado Se ele não se garante, eu não sou o culpado Chama na bota, bebê Mas o sucesso é pra bater no paredão Murilo Bregão Vai bater no paredão e no seu coração Em nome da loja, promoções e eventos Meu parceiro com Serra Preta Na sua cabeça Eu tô aqui bebendo Eu tô aqui chorando Eu tô aqui roendo Por você Você tá com tantas horas Pra eu ligar de volta E bater na sua porta Pra eu me humilhar Mas esse sonho vou fazer questão de você não sonhar Sabe aquele filho de rapariga que por ti sofreu? Ele nem perigo de voltar praquela cama que ele se fodeu Sabe aquele filho de rapariga que por ti sofreu? Ele nem perigo de voltar praquela cama que ele se fodeu Tudo volta menos eu Chama na bota, bebê Na sua cabeça Eu tô aqui bebendo Eu tô aqui chorando Eu tô aqui roendo Por você Você tá com tantas horas Pra eu ligar de volta E bater na sua porta Pra eu me humilhar Mas esse sonho vou fazer questão de você não sonhar Sabe aquele filho de rapariga que por ti sofreu? Tem nem perigo de voltar praquela cama que ele se fodeu Sabe aquele filho de rapariga que por ti sofreu? Tem nem perigo de voltar praquela cama que ele se fodeu Tudo volta menos eu Chama na bota, bebê Murilo Bregão Pra bater no paladão e no seu coração Mais um sucesso pra você Se é Murilo Bregão O 15 divulgações Portado, RM, gravações W.A. divulgações Natan Cd Saudade Na sexta-feira Farreando com você E matando a vontade Da bebedeira Das desenhas Pela noite Na nossa cidade Eu tô solteiro E você aí chorando Por quem só Te fez sofrer Aí eu pensei Eu vou ligar Pra vocês Pra gente se ver Pra farrear até o dia amanhecer Eu vou ligar Pra você Pra gente se ver Pra farrear até o dia amanhecer Eu vou ligar Pra você Pra gente se ver Pra farrear até o dia amanhecer Eu vou ligar Pra você Pra gente se ver Pra farrear até o dia amanhecer Vai ser só eu E você Saudade Da sexta-feira farreando com você e matando a vontade Da bebedeira das desenhas pela noite na nossa cidade Eu tô solteiro e você aí chorando por quem só te fez sofrer Aí eu pensei Eu vou ligar pra você, pra gente se ver Pra farrear até o dia amanhecer Eu vou ligar pra você, pra gente se ver Pra farrear até o dia amanhecer Eu vou ligar pra você, pra gente se ver Pra farrear até o dia amanhecer Eu vou ligar pra você, pra gente se ver Pra farrear até o dia amanhecer Vai ser só eu e você Se chama Murilo Bregão, bebê Murilo Bregão Pra bater no paredão e no seu coração Alô, Júnior Silva O produtor estourado E esse é da loja, bebê Pode chamar de acidente Pode espalhar que eu não presto Pode mentir pra geral E a gente é só sexo Cê fala mal, mas depois cê me liga Porque na cama ninguém faz melhor Apaga meu contato da sua lista Mas sua saudade sabe ele de cor Que sou eu O que sua boca xinga e o coração Chama de medo Eu sou o erro que dá certo A raiva que cê quer por perto Quer sentir ódio, mas só sente amor Um passatempo que nunca passou Eu sou o erro que dá certo A raiva que cê quer por perto Quer sentir ódio, mas só sente amor Um passatempo que nunca passou Cê fala mal, mas depois cê me liga Porque na cama ninguém faz melhor Apaga meu contato da sua lista Mas sua saudade sabe ele de cor Que sou eu Que sou eu O que sua boca xinga e o coração Chama de medo Eu sou o erro que dá certo A raiva que cê quer por perto Quer sentir ódio, mas só sente amor Um passatempo que nunca passou Eu sou o erro que dá certo A raiva que cê quer por perto A raiva que cê quer por perto Quer sentir ódio, mas só sente amor Um passatempo que nunca passou Eu sou o erro que dá certo A raiva que cê quer por perto Quer sentir ódio, mas só sente amor Um passatempo que nunca passou Eu sou o erro que dá certo Eu sou o erro que dá certo A raiva que cê quer por perto Quer sentir ódio, mas só sente amor Um passatempo que nunca passou Chama da bota, bebê! Murilo Bregão Murilo Bregão Pra bater no paredão e no seu coração Murilo Bregão Pra bater no paredão e no seu coração Não dá pra ocupar Pra saber onde eu tô Tô no corre da vida Já tô chegando amor Pra fazer uma média com ela Comprei um pote de Nutella Fui direcionar a última viagem A surpresa que me fez foi ela Foi a corrida mais doíba Foi a sofrida mais cruel Me pegaram a cliente Foi uma manjo no model E pra minha surpresa É que o mundo é pequeno demais Era minha namorada Luto com aquele rapaz Foi a corrida mais doíba Mais sofrida mais cruel Me pegaram a cliente Foi uma manjo no model E pra minha surpresa É que o mundo é pequeno demais Era minha namorada Luto com aquele rapaz E na avaliação É cinco estrelas Pra sua descaração Chama na bota, bebê Se é Murilo Bregão Show Estúdio Tainá Santiago Beleza e bem-estar Lá você vai encontrar Show Não dá pra ocupar Pra saber onde eu tô Tô no corre da vida Já tô chegando amor Pra fazer uma média com ela Comprei um pote de Nutella Eu fui direcionar A última viagem A surpresa Quem me fez foi ela Foi a corrida Mais doída Mais sofrida Mais cruel Me pegaram a cliente Foi uma manjo no model E pra minha surpresa Vi que o mundo é pequeno demais Era minha namorada Luto com aquele rapaz Foi a corrida Mais doída Mais sofrida Mais cruel Me pegaram a cliente Foi uma manjo no model E pra minha surpresa Que o mundo é pequeno demais Era minha namorada Junto com aquele rapaz E na avaliação É cinco estrelas Pra sua Descaração E na avaliação É cinco estrelas Pra sua Descaração Chama na bota Chama na bota Bebê Em nome da loja Promoções e eventos O parceiro Gucerra Preta O parceiro Tony TR Sacode O parceiro Jeisiel Valeria MS O parceiro Jai Faredão Dá um forte abraço Pra galera do Corral dos Cornos Chama bebê Murilo Murilo Bregu Pra bater no paredão E o seu coração Nenhuma carta pra lembrar E nenhum anjo Pra me ajudar Será que já me esqueceu? Eu não sei Eu preciso Só saber Quantas vezes eu falei Pra que você não me iludisse assim E me deixou sempre a sonhar Fale agora Por favor Fale agora Eu preciso Só saber Chama na bota Bebê Meu grande amor Diga pra mim aonde está Diga pra mim qual a razão Dessa triste solidão Meu grande amor Diga pra mim aonde está Diga pra mim qual asa Dessa triste solidão Samurilo Braga Em nome da loja promoções e eventos De um parceiro com Serra Preta Murilo Bregão Pra bater no paredão e no seu coração Se eu não volto pra casa Não posso viver Aqui tão sozinho na desilusão A besteira que eu fiz foi deixar você Ao meu lado só resta a solidão Como fui magoar o meu grande amor Como pude esquecer o amor que me enganou E vou rever você Meu amor Amo E vou sentir você perto de mim Amo E vou rever você Chama na moto, bebê Vai tocar no seu coração e no seu paredão E com Murilo Bregão, bebê Murilo Bregão E chorando eu fiquei E chorando eu fiquei Quando me deixou Estou com frio e Preciso desse amor Seu amor é só Sem ele Sem ele eu não vivo Vem amor Tu és meu paraíso Eu parei de viver Não vivo sem você Fica comigo Agora é só Parar pra pensar E se preparar pra amar A vida é assim Eu parei de viver Não vivo sem você Fica comigo Agora é só Parar pra pensar E se preparar pra amar A vida é assim Murilo Bregão Estúdio Tainá Santiago Beleza e Bem Estar Lá você vai encontrar Show A gente ainda Tem pouco tempo Mas tempo nunca significou Nada quando tem sentimento É que contigo Tudo que vivo Mesmo sendo simples E inesquecível Eu faço planos E já vejo no futuro O teu beijo Sendo a camaria Que eu procuro Pro fim do meu dia Eu tô querendo Eu tô querendo ter contigo Uma vida Chama bebê Tô preparado pra mudar A vida de farra com você Preparado pra construir Uma vida do teu lado Eu te amo É inexplicável Tô preparado pra abrir mão Do teu orgulho Quando a gente brigar E se for preciso Tô disposto a mudar Eu te amo E pra sempre vou Te amar Chama na porta Bebê A loja Bave Shopping RR Casa de Carne É que contigo Tudo que vivo Mesmo sendo simples E inesquecível Eu faço planos E já vejo no futuro O teu beijo Sendo a camaria Que eu procuro Pro fim do meu dia Eu tô querendo Ter contigo Uma vida Chama bebê Tô preparado Pra mudar A vida de farra com você Preparado Pra construir Uma vida do teu lado Eu te amo É inexplicável Tô preparado Tô preparado Pra abrir mão Do teu orgulho Quando a gente brigar E se for preciso Tô disposto a mudar Eu te amo E pra sempre vou Tô preparado Pra mudar A vida de farra com você Preparado Pra construir Uma vida do teu lado Eu te amo É inexplicável Tô preparado Pra abrir mão Do teu orgulho Quando a gente brigar E se for preciso Tô disposto a mudar Eu te amo E pra sempre vou Te amar Chama da morte Pra beber Murilo Bregão Pra bater no paredão E no seu coração A estrada da vida Está dentro do meu caminhão Cortando o chão Recebo uma ligação Alô? Amor Promete que não vai me enganar Estou ligando pra saber Que hora vai chegar Não sei amor O que a carga atrasou Talvez eu volte hoje Talvez não vou Eu vou adiantar amor Eu vou pisar aqui no acelerador Show! Tô chegando cedo em casa E a mulher só me afronta Tô botando ponta Eu tô botando ponta Tô chegando tarde em casa A mulher diz que eu tô na pá Tô botando gaia Eu tô botando gaia Tô chegando cedo em casa E a mulher só me afronta Tô botando ponta Eu tô botando ponta Tô chegando tarde em casa A mulher diz que eu tô na pá Tô botando gaia A estrada da vida dentro do meu caminhão Cortando o chão, recebo uma ligação Alô, amor, promete que não vai me enganar Estou ligando pra saber, que hora vai chegando? Não sei, amor, o que a carga atrasou Talvez eu volte hoje, talvez não vou Eu vou adiantar, amor Eu vou pisar aqui no acelerador Chegando cedo em casa e a mulher só me afronta Tô botando ponta, eu tô botando ponta Chegando tarde em casa, a mulher diz que eu tô na par Tô botando gaia, eu tô botando gaia Chegando cedo em casa e a mulher só me afronta Tô botando ponta, eu tô botando ponta Chegando tarde em casa, a mulher diz que eu tô na par Tô botando gaia, eu tô botando gaia Tô botando gaia não menina, tô levando carga por esse Brasil Chama na bota, bebê Moí no brecão Pra bater no paredão e no seu coração E eu tô pronto, preparado, querendo E eu tô pronto, preparado, querendo Eu tô pronto, preparado, querendo Eu vou pagar pra ver você me esquecer Chama na bota, bebê Mas quando me veja, não se fala mais Para pra pensar no que tá acontecendo Tá na farra com as amigas e o coração doendo Tô assim, ó E eu tô pronto, preparado, querendo Eu tô pronto, preparado, querendo Eu tô pronto, preparado, querendo Eu vou pagar pra ver você me esquecendo Eu tô pronto, preparado, querendo Eu tô pronto, preparado, querendo Eu tô pronto, preparado, querendo Eu vou pagar pra ver você me esquecendo Chama na bota, bebê Chama no brecão Em nome da loja, promoções e eventos E o parceiro do Serra Preta Anota a placa, papá Vive me stalkeando nas redes sociais Mas quando me veja, não se fala mais Para pra pensar no que tá acontecendo Tá na farra com as amigas e o coração doendo Vive me stalkeando nas redes sociais Mas quando me veja, não se fala mais Para pra pensar no que tá acontecendo Tá na farra com as amigas e o coração doendo Tô assim, ó E eu tô pronto, preparado, querendo Eu tô pronto, preparado, querendo Eu tô pronto, preparado, querendo Eu vou pagar pra ver você me esquecendo Eu tô pronto, preparado, querendo Eu tô pronto, preparado, querendo Eu vou pagar pra ver você me esquecendo Eu tô pronto, preparado, querendo Eu tô pronto, preparado, querendo Eu tô pronto, preparado, querendo Eu vou pagar pra ver você me esquecendo Chama na bota, bebê! Menino brega Pra bater no paredão e no seu coração E eu sei que tuas amigas tão chamando pra curtir E tu já tá se arrumando pra sair Mas você tá se maquiando à toa Porque vai borrar No primeiro gole que você tomar Quando meu bregão começa a tocar Tu vai pegar o celular Se tu for beber não digita Sabe que saudade não combina com bebida Se tu for beber não digita Sabe que saudade não combina com bebida Sabe que saudade não combina com bebida Eu sei que tuas amigas tão chamando pra curtir Que tu já tá se arrumando pra sair Mas você tá se maquiando à toa Porque vai borrar No primeiro gole que você tomar Quando meu bregão começa a tocar Quando meu bregão começa a tocar Quando meu bregão começa a tocar Tu vai pegar o celular Se tu for beber não digita Sabe que saudade não combina com bebida Sabe que saudade não combina com bebida Se tu for beber não digita Sabe que saudade não combina com bebida Sabe que saudade não combina com bebida Sabe que saudade não combina com bebida Se tu for beber não digita Sabe que saudade não combina com bebida 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 Num bim no bregão Pra bater no paredão no seu coração Tu quer fuder com a minha vida Quando eu tô quase te esquecendo Tu me liga Tu sabe que eu te amo Eu te quero tanto Tu não nega a recaída Chama na bota, bebê Se é Murilo Bregão É pra bater no paredão Murilo Bregão Pra bater no paredão e no seu coração Foi a primeira vez que eu te vi E não beijei E não liguei Hoje eu até pensei Fechei o olho e não te vi Não me arrependi Por quê? Tava bom demais pra ser verdade Até tu cutucar minha saudade E tu quer fuder com a minha vida Quando eu tô quase te esquecendo Tu me liga Tu sabe que eu te amo Eu te quero tanto Não nega a recaída Tu quer fuder com a minha vida Quando eu tô quase te esquecendo Tu me liga Tu sabe que eu te amo Eu te quero tanto Tu não nega a recaída Chama na bota, bebê Se é Murilo Bregão É pra bater no paredão Murilo Bregão Pra bater no paredão e no seu coração Foi a primeira vez que eu te vi E não beijei E não liguei E não liguei Hoje eu até pensei Fechei o olho e não te vi Não me arrependi Não me arrependi Por quê? Tava bom demais pra ser verdade Até tu cutucar minha saudade E tu quer fuder com a minha vida Quando eu tô quase te esquecendo Tu me liga Tu sabe que eu te amo Eu te quero tanto Não nega a recaída Tu quer fuder com a minha vida Quando eu tô quase te esquecendo Tu me liga Tu sabe que eu te amo Eu te quero tanto Não nega a recaída Chama na bota, bebê Se é Murilo Bregão É pra bater no paredão Murilo Bregão Pra bater no paredão e no seu coração Desde menino Vejo meu pai na rodagem Caminhando e no velho Cortando as cidades Hoje eu cresci Adulto me tornei Vou seguindo a estrada Como meu pai sempre fez Chama a poeta Se é Murilo Bregão Chama na bota, bebê Alô, os guri Galera do vapor Vamos passar o turno e terra e sacode Estradas da Europa A galera da rodagem Show! Desde menino Vejo meu pai na rodagem Caminhando e no velho Cortando as cidades Arriscando a vida Pra ganhar o pão Esse é meu velho Chofé de caminhão Chofé de caminhão Agora vejo o que ele passou Pra trazer o sustento Que tanto me alimentou Hoje eu cresci Adulto me tornei Vou seguindo a estrada Como meu pai sempre fez Vou levando a vida No meu caminhão Pelas estradas Vou cortando o chão Levando a mala E a saudade O sonho de menino Virou profissão Vou levando a vida No meu caminhão Pelas estradas Vou cortando o chão Levando a mala E a saudade O sonho de menino Virou realidade Chama na bota bebê Bora meu parceiro Tonde Galera top da BR E sacode Em nome da loja Promoções E eventos Meu parceiro do Serra Preta Anota a placa aí Menino Desde menino Vejo meu pai na rodagem Caminhoneiro velho Cortando a cidade Arriscando a vida Pra ganhar o pão Esse é meu velho Chofé de caminhão Agora vejo o que ele passou Pra trazer o sustento Que tanto me alimentou Hoje eu cresci Adulto me tornei Vou seguindo a estrada Como meu pai sempre fez Vou levando a vida No meu caminhão Pelas estradas Vou cortando o chão Levando a mala E a saudade O sonho de menino Virou profissão Vou levando a vida No meu caminhão Pelas estradas Vou cortando o chão Levando a mala E a saudade O sonho de menino Virou profissão Vou levando a vida No meu caminhão Pelas estradas Vou cortando o chão Levando a mala E a saudade O sonho de menino Virou profissão Vou levando a vida No meu caminhão Pelas estradas Vou cortando o chão Levando a mala E a saudade O sonho de menino Virou realidade Chama na bota Bebê Murilo Bregão Avisa as rapariga na cidade Eu cheguei para trabalho Chama na bota Bebê Murilo Bregão Tá batendo o paredão E no seu coração Ela não tá matando Nem roubando Só tá garantindo O pão E não pediu Só pinhar De cama em cama Espalhando o carinho Tirando a carência De quem tá sozinho É investimento Com retorno garantido Mas ela não é rapariga É vendedora de amor E quem tá falando mal É porque nunca aprovou Mas ela não é rapariga É vendedora de prazer Mas tá uma hora de serviço E você vai me entender Mas ela não é rapariga De cama em cama Espalhando o carinho Tirando a carência De quem tá sozinho É investimento Com retorno garantido Mas ela não é rapariga É vendedora de amor E quem tá falando mal É porque nunca aprovou Mas ela não é rapariga É vendedora de prazer Mas tá uma hora de serviço E você vai me entender Mas ela não é rapariga É vendedora de amor É vendedora de amor E quem tá falando mal É porque nunca aprovou Mas ela não é rapariga Avisa os rapariga Avisa os rapariga na cidade Eu cheguei para trabalho Chama na bota, bebê Murilo Brega Pra bater no paredão E no seu coração Chegou uma mensagem Embora ali no barzinho Passei na casa dela Ela subiu na minha bis Tava tão feliz A gente dançou Tomamos a gelada Ela me beijou Mas me embriaguei O olho fechou Quando eu acordei Lá se vai meu amor Com o boy da Rai Luz A gata se mandou Nem o espetinho dela terminou Com o boy da Rai Luz A gata se mandou Do eu aqui no peito O onco do motor Com o boy da Rai Luz Vai tocar no seu coração E no seu paredão Vem com o Murilo Brega Chama na bota, bebê Murilo Brega Tava tão feliz A gente dançou Tomamos a gelada Ela me beijou Mas me embriaguei O olho fechou Quando eu acordei Lá se vai meu amor Com o boy da Rai Luz A gata se mandou Nem o espetinho dela terminou Com o boy da Rai Luz A gata se mandou Do eu aqui no peito O onco do motor Com o boy da Rai Luz Vai tocar no seu coração E no seu paredão Vem com o Murilo Brega O bebê Murilo Brega Tá batendo o paredão E no seu coração Meu parceiro cigano Cavalgara do pó Meu parceiro Neno Cavalo de ouro Chama na bota, bebê Com o Murilo Brega Pra bater no paredão E no seu coração Tava luz selado Hoje é dia de curtir Hoje eu vou tomar todas Não mora, tô nem aí Hoje eu não tenho limites Para beber Eu tenho meu dinheiro Eu gasto, boto pra moer Se tem festa de gato Eu vou Se tem mulher bonita Eu vou Se é pra desmantê-lo Eu vou Se for pra dar problema Eu dou Eu vou dar problema Vou dar problema Hoje eu quero a loira Hoje eu quero a morena Vou dar problema Vou dar problema Hoje eu quero as duas, hoje eu tô pro esquema Vou dar problema, vou dar problema Hoje eu quero a loura, hoje eu quero a morena Vou dar problema, vou dar problema Hoje eu quero as duas, hoje eu tô pro esquema Chama na bota, bebê Meu parceiro Degô, M Fortes, tamo junto, Lido Vé Tava luz selado, hoje é dia de curtir Hoje eu vou tomar todas, namora tô nem aí Hoje eu não tenho limites para beber Eu tenho meu dinheiro, gasto, boto pra noer Se tem festa de gato, eu vou Se tem mulher bonita, eu tô Se é pra desmantê-lo, eu vou Se for pra dar problema, eu dou Eu vou dar problema, vou dar problema Hoje eu quero a loura, hoje eu quero a morena Vou dar problema, vou dar problema Hoje eu quero as duas, hoje eu tô pro esquema Vou dar problema, vou dar problema Hoje eu quero a loura, hoje eu quero a morena Vou dar problema, vou dar problema Hoje eu quero chamar a bota, bebê Murilo Bregão Pra bater no paredão e no seu coração Vem na cama cê tem talento, cê mancha do movimento Vem de tudo, só não tem sentimento Na cama cê tem talento, cê mancha do movimento Eu disse, ah, esse corpão morena aí derrete na boca igual bombonzinho Pena que cê é pra frente, tem uma forrada de gente que cê pega além de mim As que presta a gente nem se envolve, as que não valem nada a gente se apaixona e some E na cama cê tem talento, cê mancha do movimento Vem de tudo, só não tem sentimento Na cama cê tem talento, cê mancha do movimento Eu disse, ah, esse corpão morena aí derrete na boca igual bombonzinho Pena que cê é pra frente, tem uma forrada de gente que cê pega além de mim Esse corpão morena aí derrete na boca igual bombonzinho Pena que cê é pra frente, tem uma forrada de gente que cê pega além de mim As que presta a gente nem se envolve, as que não valem nada a gente se apaixona e some Show! 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 Show!